Fala aí galera do YouTube, beleza e galera quem tá falando aqui é o Prejo Henrique, se inscreve no canal e hoje galera eu estou assistindo pra vocês uma gameplay aqui de Street F2 né, uma coisa assim, depois eu mostro o nome lá pra vocês, mas então espero que vocês gostem desse gameplay aqui, é um jogo de luta, tá bom galera? Então é isso galera, se gostar de deixar o like, se inscreva no canal, então fique com a gameplay. As long as skies are blue, you act so innocent now, but you lied so soon, when I met you in the summer. E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí